O cara costumava toda laxa, cheia no saco. Vá lá, seis e meia. Vá lá, seis e meia. Sempre bom. Mas eu gostei mesmo, é... Que é melhor você falar do que eu. Eu já tinha falado colecção já, que meu pós-vinda tava meio puro com esses caras já. Eu tava meio sem paciência já. Não, mas eu gostei, deu meus parabéns, entendeu? Eu já vi com os caras, rapaz, eu tô sem paciência. Que dia eu chegar a falar é porque o negócio vai ficar feio. Ele passou a ver de minha loja lá, porque eu ia pra casa dele. Você dupou? Ele não tinha falado não, o filho é doido. Vai, 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 vai! Não tem jeito, meu amigo! O fofo persegue ele! Sandré, tá registrado, Sandré? Se cair, tá aqui! Se cair, meu amigo! É nóis, que é nóis! Não quero deixar ninguém cercar não, ele. Faz parte. Ô, Alex. Tinha falta uma aranha. É nóis, agora é. Compa dar um tupé agora, fininho, né?